Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V no modo história Trazendo aí galera, método de você estar indo para uma cidade E na minha opinião ela é muito sinistra e muito bacana de você estar passeando e fazendo algumas pesquisas Vamos analisar como que essa cidade é a cidade de North Nankton Tá bom galera, é uma cidade que você consegue acessar ela através de pequenas coisas sobrenaturais aqui E é uma cidade que através de um pequeno bug que a gente faz a gente consegue acessar Mas hermano, mas é essa daí que você está mostrando no vídeo? Não, tá vendo que é a cidade normal ali? E olha, olha aqui atrás de mim Olha essa cidade galera É uma cidade que flutua Sobre aqui o oceano do GTA no modo história Tá bom galera, é a cidade ali No começo do jogo Você faz, você tem, você acaba participando dela Ali, né Saindo do banco Tá bom É a cidade que ela está aqui galera Ela tem neve É a cidade onde, a origem das placas Yankton Da onde vem as placas Yankton É dessa cidade aqui Chamada North Nankton Tá bom E é uma cidade galera Totalmente secreta aí Tá bom Que tem aqui no modo história E eu vou ensinar pra vocês Como que vocês Vem até essa cidade aqui Olha a cidade normal lá E a cidade de North Nankton Está flutuando aqui Sobre o oceano Aqui do modo história Tá bom galera Muito bacana Muito sinistra Tá Muito sinistra Tem muitos segredos aqui Eu quero que você mesmo Vai e, né Venha pra essa cidade aqui E tenta Me trazer o máximo de informações Eu quero que vocês deixem Nos comentários aí O que você achou De mais esquisito De mais sinistro Tá bom Nessa cidade Tá Eu estou sobrevoando aqui Eu já vou ensinar vocês Como que faz todo o processo Tá Eu estou sobrevoando aqui Com o helicóptero Eu vou ensinar como vocês Vai pegar o helicóptero Vou ensinar muita coisa Tá bom Nessa cidade Incrível É a cidade de North Nankton Pode ver aqui galera Tem um cemitério Tá bom Um cemitério aqui A cidade é toda coberta de neve Tá bom Vocês podem andar Por aqui Tá bom pessoal Vocês conseguem andar Eu estou fazendo o tour aqui Já Com o helicóptero Tá certo Mas Galera Ela é muito sinistra É muito sinistra Ela é totalmente deserta Tá Totalmente deserta E tem muitos segredos Aqui nessa cidade Que você do Xbox Vai conseguir fazer Tá bom Esse método aqui Só funciona pro Xbox Beleza E Nada pro PS4 ainda Tá bom Nada pro PS4 ainda Esses métodos aqui Do modo story De congelamento De vir pra essa cidade secreta Só funciona pro PS4 Tá bom galera É O Xbox aí tá Não funciona pro PS4 Só funciona para o Xbox Beleza Falei errado aí Tá bom Então galera Vamos lá Eu vou mostrar como vocês Vai fazer esse processo De tá vindo até Essa cidade aqui Beleza E é bem tranquilo Bem de boa Então segue o tutorial E arrebenta no botão de like Tá bom E há quem diga Quem vem Para essa cidade aqui Nunca mais volta Pro GTA É verdade Quer dizer Às vezes não Então pessoal Aqui é o seguinte Então O que a gente vai fazer Vamos Vim pro modo história Poder história Tranquilo E calmo Qualquer personagem Beleza Beleza irmão Entendi Então tá Aperta start Só funciona para o Xbox PS4 não funciona Ok galera Uma vez aí Vamos vir aqui GTA Online Não não Jogo Vamos vir aqui Iniciar um novo jogo Tá bom Não tem problema Vai falar ali Que você vai perder O que não tá salvo Mas tá tudo salvo Você não vai perder nada Tá bom Então Iniciou o novo jogo Vai dar Vai resetar aqui Vai começar do começo Vamos começar Lá daquele assalto Que tem Lá no modo história No início de tudo Aí do modo história Beleza Então Vamos lá Vou dar uma acelerada Já volto com vocês Pessoal Chegando aqui Vocês viram aí Cidade de North Yankton Tava escrito ali Ok Então aqui É a cidade E a gente começa Aqui no prólogo Do jogo É o início de tudo Onde tem aqui O assalto E a gente tem A gente aparece Rapidamente ali Vai ter um pequeno Tiroteio ali Né Com os personagens Do modo história Enfim Então aqui Que a gente vai fazer O bug aqui Da gente Aparecer nessa cidade E fazer um peão A gente pode transitar Através de glitch Se não for Através de glitch A gente não consegue Tá bom A gente aperta start Aqui Vamos vir aqui Em GTA Online E a gente precisa Fazer aquele mesmo esquema Que eu potei ontem No vídeo de congelar dinheiro Aqui no modo história A gente vai ter que apagar Essas opções aqui Tá bom Então deixe já vinculado A sua conta Que vai Né Fazer o glitch Naquele esquema De iniciar instantâneo Assim que você liga o jogo A conta já é logada Automaticamente Né No console Beleza Então vou Minha já tá feito Eu vou vir E vou desligar O console aqui Tá bom Pra gente poder aparecer Novamente No modo história Beleza Então já peço pra vocês Deixarem aquele like Monstro Pra dar aquela fortalecida Beleza Tô iniciando aqui Novamente O Xbox Tá bom Então não esquece não galera Tão assistindo o vídeo E não tão deixando o like Então deixa o like Tá no começo do vídeo Pra poder É Pra não poder esquecer Depois aí Tá bom Então vou clicar aqui No início Tá E aí a gente já vai Voltar direto aqui No jogo Tá vendo Voltamos direto aqui E veja que as opções Estão apagadas Tá vendo Beleza Agora a gente vai vir aqui Jogar GTA Online Sessão apenas de convite Tá bom E a gente confirma aqui Aí vai acontecer esse erro A gente para nesse erro aqui Os servidores do jogo Da Rockstar Estão indisponíveis No momento A gente vem E vamos seguir um amigo Tá bom Vamos seguir um amigo aí Que esteja jogando GTA 5 Online Qualquer amigo Tá bom A gente confirma aqui Beleza E a gente vamos aguardar Aqui de fundo Atrás dessa tela preta Vai vir uma tela de alerta Pra gente seguir o amigo lá Tá bom Então a gente aguarda aqui De 5 a 10 segundos Até aquela mensagem vir Beleza Se correr tudo bem A gente já vai aparecer Na cidade de Northampton Se der errado A gente vai começar Caindo no mar do nada Vai cair no oceano Aí a gente volta O O esquema aqui Tá bom A gente vai voltar Pra fazer de novo Beleza Então eu vou confirmar aqui Ó Deu errado Tá bom Não veio a segunda mensagem De alerta Então vamos fazer de novo Ela veio agora lá Nada a ver Vamos confirmar aqui tudo E aí A gente vai voltar aqui de novo Para o início aqui Na onde a gente estava Tá bom Se vocês Cair lá na água também Deixa cair E vai voltar pra cá Tá bom pessoal De boa Vamos fazer de novo Vem aqui Jogar GTA Online Sessão de convite Confirma o primeiro alerta E fica aqui nesse Dos erros dos servidores Tá bom Vamos achar um outro amigo aí Jogando GTA Tá bom Pra poder seguir ele Vamos aqui no Demetrio Ó Segui aqui Vamos aguardar De 5 a 10 segundos Pra vir a mensagem de alerta Por detrás dessa Dos servidores da Rockstar Que tá andando Do erro Beleza Barulho de avião Que isso Vamos lá Vamos confirmar aqui Acho que já deu tempo De aparecer a mensagem de alerta Vamos confirmar Nada ainda Não veio a mensagem de alerta Tá bom galera É que depende muito Da sua internet Como é que tá Né O esquema de seguir Os amigos E tudo Tem Tem todo essa Esse esquema Tá bom Vamos de novo aqui Chegou aqui De novo Tá bom galera HGT Online Sessão apenas de convite Confirma Fica no erro Tá bom Vamos achar alguém Que dê para seguir Vamos confirmar Vamos confirmar aqui Caralho Não dá para seguir Ninguém Tá louco Aí agora Deu certo Só porque eu reclamei Galera Então veio a mensagem de alerta Eu fui confirmando Todas Tá bom E Aparecer aqui Nessa lata de lixo Na cidade de Norte Então a gente tem que apertar Start rapidamente Tá bom Você sai confirmando Todas as mensagens de alerta Tá bom galera Aqui vem a do erro Da Rockstar Aqui você seguiu amigo Vai vir um outro erro Vai confirmando tudo Se você aparecer aqui Do lado dessa lixeira Com neve e tudo É a cidade de Norte Então Vocês tem que apertar Start rapidamente Se não a gente é Levado lá Para o início do jogo Tá bom Agora a gente vem aqui Editor da Rockstar Clica Vem em modo diretor Tá bom Vai Tem certeza sim Fazemos o glitch Já estamos aqui ó No começo de tudo Aqui do modo história Pode ver que é bem O início aqui de tudo Galera ó Olha só que incrível Tem aqui Aquela Falando ali é Falando ali é bem-vindo a Ludendorff 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 Tá bom É a cidade de Norte Em Acton Aqui Ali tem o banco Que a gente faz o assalto Ali no começo Enfim Aqui a gente tem todos os comandos Do modo diretor Pode ver que ali em cima Tá escrito modo diretor A gente pode vir Configurações aqui Galera E vocês podem fazer o que Vocês podem colocar Nível de procura Alto Vocês podem colocar Invencibilidade Balas incendiárias Balas explosivas Golpes explosivos Super pulo Drift não Fiquei ruim Gravidade também não Tá bom E a gente aplica aqui ó Com o X Tá bom galera Aí vai vir a polícia Pra gente poder Ter um veículo aqui Tá bom Pra poder Eita Bexiga Pra poder pegar Né A gente vai pegar um veículo Da polícia ali Tá certo Pra gente poder fazer Um Se locomover Porque se não tiver Um carro aqui Fica difícil Tá bom Agora a gente Entra no carro Da polícia Aperta o menu De interação Vai em configurações Nível de procura Deixa desativado Aplica com o X Tá bom E pronto Tá Eita Agora a gente já está Com a viatura Tá Da polícia Aqui da SWAT E Agora a gente pode Transitar A única das pessoas Que vocês vão ver aqui Galera É a polícia Aqui da cidade Tá bom Então agora a gente Vem pra esse lado De cá O banco Tá ali do lado Do início do jogo E a gente pode Fazer um tour Aqui E ver coisas Bem estranhas Bem inusitadas Aqui Dentro dessa cidade Tá bom Vocês vai ver Vou mostrar pra vocês Uma delas E eu quero que vocês Mesmo Descubra E vai me falando Nos comentários Eu vou mostrar Que tem um ET Congelado Aqui nessa cidade Que é um dos pontos Turísticos Que quando tem glitch Pra vir Pra essa cidade A galera gosta Bastante Tá De vir Pra esse lado Né Onde tem Um ET Congelado Ali Vocês vai ver Que tá bem na ponte Ali Deixa eu ver Na ponte Ali na frente Galera Ali na frente Vamos pegar aqui Vamos sair Pelo acostamento Aqui Vou mostrar pra vocês Que tem um ET Um alienígena Né Congelado Debaixo Dessa ponte Aqui É uma das coisas Mais inusitadas Aqui Né E bem famosas Aqui do modo história Quando tem glitch Pra gente vir Pra essa cidade A galera gosta Bastante De tá vindo aqui Pra dar uma olhada E tem muita coisa bacana A cidade Ela é toda deserta Tem Você só vai ver Pequenos corvos E tal Tem muito segredo Aqui que eu quero Que você mesmo Descubra E vai me falando Aí nos comentários Beleza Olha aqui pessoal Olha aqui Olha que Que sinistro isso Ah Aqui Tem um alienígena Aí Tá vendo Congelado Tá É Aqui nesse gelo Deve tá aqui Há muitos anos Né Então Essa é uma das coisas Bem loucas Aqui Então o que que você Pode fazer aqui Galera Você pode fazer Teleportes Aqui pela Pelo mapa Tá Então a gente Vem em mapa A gente Vamos agora Olha onde a gente Tá Fora totalmente Aí da cidade A gente vai Vim aqui Pro aeroporto Do Forte Zancudo Tá bom Mais ou menos Aqui assim Ó Clica aqui Marca aí Com A Volta Menu de interação Localização Uma seta pra esquerda Aqui em destino A gente clica com O A Pra gente ir até lá A gente vai se Teletransportar Lá para o aeroporto Do Forte Zancudo A gente vai pegar Uma aeronave Pra facilitar O nosso tour Aqui A gente fica muito Mais bacana Né Quando a gente Tá de Aeronave Pra poder se locomover E Ter aí Realmente Coisas bem bacanas Aqui Dentro da cidade Tá bom Deixa eu ver Se eu acho aqui E ó Tem aqui do lado Tem um Uma aeronave Tem um buzzard E tem um laser Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pegar o buzzard A gente entra Dentro do buzzard Espera o personagem Roubar aqui A aeronave Tá Ele entrou A gente aperta start Vai vir aqui agora Bem no ponto Do mapa Bem aqui Teletransporta Pra cá Tá Marcou ali Agora vem aqui Em destino E clica Aí O ponto que a gente Marca sempre vai Para A gente vai Se teletransportar Pra lá Então marquem Com aquele Ícone rosinha No mapa Aí você vai ver Aqui galera Olha aí A cidade aqui Flutuando aqui O oceano A cidade De Norte Então agora Você pode fazer Um tour Com o helicóptero Fica mais bacana Então galera Já vai arrebentando No like Monstro Tá bom Vamos subir bem Pra você acabar Não explodindo a aeronave Porque a cidade De Norte Enkton Ela fica flutuando Aqui No mar Tá bom Então vocês tem que subir Bastante bem alto Aqui ó Você vai ver Que tem Aqui já começa a neve Tem as montanhas E tudo mais Tá E agora a gente Começa a entrar Aqui dentro Da cidade Deixando a cidade De Los Santos Pra trás Olha só Coisa louca Muito bacana Esse glitch aqui Tá É uma coisa bacana De você se distrair Dá pra você brincar Aí Bastante Você que tem filho Ou você que é filho Vai se diverte aí Não esquece de deixar o like Tá bom E aqui você vê Que tem hectares Tudo congelado Ali de plantação Tudo congelado Pela neve Aqui na cidade De Norte Enkton Tá bom E aí você pode descer E fazer um tour Andando Ou pegar um carro Ou até mesmo Ficar passeando Com um helicóptero Aqui Quanto mais perto Você chega da cidade Mais ela começa A se renderizar Assim mostrando Todos os detalhes Ó as árvores Começa a aparecer Tudo Tem os comércios Tem os cemitérios Então Agora vai de você Da sua imaginação Aí Você pode fazer Né Pra tá se divertindo Com essa dica Esse truque aqui Muito bacana Que eu tô trazendo Pra vocês Beleza pessoal Então é isso aí Agora é só Depende de vocês Aí vai se divertir Vai jogar Tá bom Rebenta naquele likeão Compartilha o vídeo Com seus amigos Nas redes sociais Se você não foi inscrito Não foi inscrito Do canal Chegou aqui por acaso Seja muito bem-vindo Se gostar do conteúdo Se inscreve E deixa aquele like Beleza Então tá aí galera Vai lá Se diverte Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Obrigado.